Eu vacilei na conduta, eu fui um filha da puta Tava com o pé na sua vida e outro na sua Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê Vitória não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, eu tô ao seu bebê Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê Vitória não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, eu tô ao seu bebê Você não vai mudar a paz de mentir Você não vai saber se não voltar pra mim Você não vai mudar a paz de mentir Você não vai saber se não voltar pra mim É o Vitor Vitória Preta Eu vacilei na conduta, eu fui um filha da puta Tava com o pé na sua vida e outro na sua Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê Vitória não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, eu tô ao seu bebê Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê Vitória não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, eu tô ao seu bebê Você não vai mudar a paz de mentir Você não vai saber se não voltar pra mim Você não vai mudar a paz de mentir Você não vai saber se não voltar pra mim Obrigado pelo convite, minha amiga Vitória Freitas Valeu, Vitor!